Você sabe o que é que leva um idoso a procurar ou ser levado para um abrigo. Tem gente que não sabe, gente. Mas vamos assistir agora na nossa reportagem com o Jair Maci Andrade. O que é que as pessoas levam para um abrigo, o idoso? Solta aí. Seu plástico cândido de 86 anos relembra bons momentos da vida através da música. Há muito tempo que eu estou amando você Porém me falta coragem para declarar-me porque Eu sempre fui retraído, eu retraído sou Por isso nenhum de nós ainda se declarou Dona Ivonete Veloso, de 79 anos, volta várias décadas no tempo para relembrar momentos felizes. O tempo que eu passei no Recife. Sete meses que eu passei no Recife, foi muito bom. Morou lá? Não morei. Eu passei um tempo na casa da minha tia. O que é que tinha de bom lá, mulher? O que é que tinha de bom assim lá? Era praia, era clube. Dançando? Mas eu conheci português internacional, esporte. Tudo eu conheci no Recife, esporte clube. Lá nas minhas primas. Então foi a melhor época da sua vida? Foi, eu tinha 16 anos. Aí passei lá sete meses, foi sete meses de Ivonete. Namorando. Seu Plácido e Dona Ivonete são dois dos 35 idosos acolhidos na ASPAM, Associação Promocional do Ancião, que fica em João Pessoa. Os dois têm uma história em comum. Vieram para o abrigo porque queriam mais segurança, melhores cuidados e principalmente para fugir da solidão. Eu vim parar aqui pelo seguinte, eu primeiramente, eu resisti em Mão Guap, primeiramente eu fui parar em uma outra instituição, em Pedra de Fogo. Pedra de Fogo, muito longe daqui de uma pessoa. E ficava longe para a visita da minha família, né? Então meu filho, que está no Rio de Janeiro, achou que eu deveria ficar mais perto da família. Aí procurou outra instituição, aí procurou essa aqui, a ASPAM. Aí me trouxe para cá, para a ASPAM. E eu vim e estou aqui. E está gostando, né? Estou gostando. O meu caso de viver para aqui é como citei antes. Foi o caso da minha filha. Uma mora muito distante de mim, né? E também me saudava muito bem comigo. E a outra, estuda, aliás, no tempo estudava e trabalhava. Aí eu ficava sempre só, dentro de casa. Aí ela disse, mãe, eu estou no trabalho e estou sentindo a senhora em casa. Preocupada com a senhora? É, preocupada. A senhora tinha o desejo de, quando ficasse de idade avançada, a senhora queria ir para um abrigo. A senhora ainda tem essa ideia? Aí eu disse, minha filha, qualquer hora que você arranjar um canto para mim, eu vou. Porque eu estou vivendo muito só. E eu estou já ficando com medo de dormir, sozinha. Gente, olha, eu vou ficando por aqui, porque assim, não dá para a gente continuar. A matéria é um pouco longa. Vou pedir para a produção colocar segunda-feira essa matéria novamente, por favor. Tá? Porque é muito importante, né? A gente sabe que tem muitos idosos hoje que são colocados no abrigo, né? Por algum motivo, né? Que a gente, né? Eu não sei, mas sempre tem um motivo para ser colocado lá. Seja um motivo bom e seja um motivo não tão bom. A gente sabe que tem famílias que não são tão boas assim, que não querem cuidar. Tem também as famílias que não têm tempo, né? E tem também a vontade deles de ir realmente morar num abrigo para se cuidar mais. Ter o conforto, as necessidades mais próximas deles, né? Seja a questão de saúde, né? Muitos deles estão ali no abrigo porque precisam ter alguém acompanhando o tempo todo. E por esse motivo, tá, minha gente? A gente viu um pouquinho da matéria, mas eu vou passar para o Padre Nilson. Padre Nilson, bom dia. Estou tomando seu tempo hoje, né, Padre Nilson? Eita, Jesus! Nada, Marília. Bom dia. Na verdade, eu estava acompanhando também essa matéria bonita que você fez aí lá na Aspan, que depois vai apresentá-la na sua totalidade e eu conheço o Aspan, não é? Eu também conheço, maravilhoso. E que você está falando sobre as casas de acolhida, os abrigos de idosos. É um trabalho muito bonito que várias instituições aqui em João Pessoa cuidam de idosos que precisam serem cuidados. Na verdade, a velhice é uma certeza na nossa vida, né? Então, nós vamos envelhecer. Quem tem uma família, quem tem filhos, como você, ou tem família que cuida, na verdade, o ambiente mais saudável é a gente estar em casa, estar na família. Com certeza. Mas tem pessoas que não têm família, ou não tem quem cuide, ou até tem filhos e que, por alguma situação, tem que levar os velhinhos, os idosos, para os abrigos. Mas, na verdade, acho que é uma opinião até muito pessoal, eu defendo que o idoso precisa estar no convívio familiar. Eu também. Eu sempre digo assim, jamais eu colocaria a minha mãe e o meu pai numa briga, eu teria que cuidar dele. Por quê? Eu também não colocaria, não. Você é mãe, Marília, sabe o que é difícil para cuidar de um filho, né? Então, imagina você, tem que acordar madrugada, amamentar o filho, desde a gestação, né? Seis meses, você que é mãe, trazer uma criança no seu ventre, cuidar de toda a gestação, depois acordar de madrugada, uma mãe e um pai, mas sobretudo a mãe, né? Não tem hora para dormir, porque o filho acorda toda hora da manhã. Você amamenta, zela, se esforça, cuida. Da educação. Da educação. Cuida, leva para a médica, faz toda coisa, né? Aí, quando você está velhinho, sua mãe vai sair, esse filho vai colocar você no abrigo de idosos. Isso, realmente, às vezes eu não compreendo, mas respeito e vejo que é muito bonito o trabalho da casa dos idosos. Eu não tenho filho, né? Mas eu tenho um monte de sobrinho, que agora até gostam muito de mim. Mas se quando eu ficar velho, me jogarem num abrigo, se eu puder, eu vou pegar minha bengala, né? Aquele pauzinho na mão. Quem chegar perto de mim, eu vou dar uma bengalada e dizer o que vocês me jogaram aqui, cabra. É verdade, seus cabritos. Então, é isso mesmo, eu também tenho essa coragem, não, viu, Padre Neves? Não, de jeito nenhum. Imagina você num abrigo. Eu num abrigo, mas menina, eu ia fazer alegria. Tudo bem, mas vai aí. Mas, olha, de jeito nenhum, meus meninos me botaram numa briga, eu matava ele. Nossa, cacete, era só. Mas, olha, minha gente, é isso, né? A gente está num tomzinho de brincadeira, mas é pura verdade, é sério isso. Então, se você tiver seus pais, zele por eles, assim como eles zelaram por você, cuide, dê amor, dê tudo que vocês puderem pra eles, tá? Faça o que puder, mas não bota em abrigo, não, viu? Vou ficando por aqui, tenha uma sexta-feira abençoada, final de semana, de luz pra vocês e até a segunda-feira, se ele permitir. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Abençoe, seja luz maravilhosa.